Um mega olá às miúdas mais giras deste canal e hoje o que é que eu decidi trazer, o quê, o quê, o quê? Um mega haul de todos os presentes que eu recebi nos meus anos e também roupa, roupa dos chaltos que eu comprei, fui comprar ao longo dos chaltos desde dezembro para aí e decidi trazer-vos tudo e mostrar-vos tudo, porquê? Porque I'm fantastic. Por isso, let's go to the video. Portanto, vamos começar pela roupa, pela roupa que eu fui comprando nos chaltos e primeiramente eu tenho aqui este vestido que é da Zara, é um tecido muito giro, como vocês podem ver, tem este padrão super na moda, vermelho, usa-se imenso vermelho. Ele é tipo uma camisa vestida, é largo, dá para usar com umas botas até ao joelho que eu usei por acaso nos meus anos, ou umas botas curtas, bicudas, tipo este vestido fica bem com tudo, seja com casaco de pelo, seja com casaco blazer, por isso é uma ótima opção. De seguida, eu comprei, isto já foi em dezembro, comprei na Lefties este casaco bombazine, que é tipo imitar os de ganga, um género de ganga, mas é de bombazine, é super giro, creme, combina com imensas coisas, tem um estilo assim mais desportivo, mas de certo modo dá para colocar um género mais clássico, se nós colocarmos um cinto no meio, uma calcinha mais clássica. Há uma calça de capital, por exemplo, fica muito bem aqui e é uma excelente opção. De seguida, comprei esta camisola, na Stradivarius, custou 12 euros, é uma camisola simples, estão a ver assim, é tipo um bocado crop, eu comprei para combinar com uma saia que já vos vou mostrar, estão a ver, é muito gira, fica assim um bocadinho de gola, acho que é super gira, super quentinha, e custou apenas 12 euros. De seguida, não foi nos chalos que eu comprei, mas comprei estas calças de capital, e é um género de leggings, não é bem umas calças, são umas leggings, estão a ver. São super giras, têm aqui um feixinho em baixo, super giro. Pronto, elas custaram 19,99 euros, e eu acho que em termos de qualidade de preço, a Zara surpreende-me sempre, e eu adorei, porque se foram 20 euros, mas eu tive umas de 40 euros na altura, e são basicamente a mesma qualidade. As outras eram mais grossas, mas estas aqui são muito quentinhas por dentro, o que é ótimo para esta altura de frio. Esta camisola é da Stradivarius, foi um presente que as minhas amigas me deram nos meus anos, também é crop, fica muito bem, por exemplo, com as calças de capital. É crop, é assim um tom cobra, adoro, custei imenso, tem tudo a ver comigo, não sei quanto foi, mas penso que esteja em loja, ela é muito gira, fica em crop, e fica super, super bem. Esta camisola cor-de-laranja vivo, porque eu adorei, isto porquê? Porque o cor-de-laranja, o verde, o amarelo, está tudo super na moda, cores assim vivas, que dão super nas vistas. Ela é super quentinha, que também custou 12 euros, foi um achado. Foi uma camisa que a minha mãe me ofereceu, que também é da Lefties, não sei quanto foi, mas também é aquele padrão da minha camisa vermelha, sim, porque eu sou, eu compro coisas muito diferentes, não é verdade? Portanto, é super gira, eu adorei, acho que fica bem com tudo, com calças de ganga, calças pretas, calças camel, que eu também já usei, usei-la com tudo, portanto, tudo com sapatilhas, com botas, podemos colocar um lado mais clássico, mas colocar uma sapatilhazinha, fica sempre top. Esta camisola, que é da Stradivarius também, porque eu tenho uma paixão pela Stradivarius, Stradivarius, esta camisola também é assim um bocado crop, e é um bocado assim largo nas mangas, estão a ver, tipo assim, no ombro e na manga, mas é tão giro, eu adoro, adoro, adoro. Super barata, super na moda e combina com inúmeras coisas. A saia que eu vos falava foi esta, saia super gira, super na moda, este padrão gazela, gazela, mas em tons de vermelho, eu não tinha nenhuma vermelha e também não tinha nenhuma que tivesse uma racha maravilhosa, como esta tem, acho que fica super justinha, e a racha dá aquele ar mais sensual, mas clássico, estão a perceber? Não vós muito clássico. Eu tenho estas calças espetaculares que eu comprei aqui na semana passada, eu penso, aqui com os padrões espetaculares que, quem eu vi estas calças, agora vou-vos dizer mesmo quem é que me influenciou a comprar estas calças. Eu vi um look da Mafalda Castro no Instagram dela, que ela tinha o meu casaco de bombazino, tipo parecido, acho que era o casaco de bombazino, com estas calças. O que a Rita foi fazer? A Rita por acaso tinha o casaco de bombazino, caramba, mas não tinha as calças, eu também tinha estas calças, assim, deste tom, não eram iguais, mas eram destes tom, parecidas, e tinha uma camisola igual a alta branca, espetacular, estava fantástica, e então eu vi e nem pensei duas vezes, assim, não é mesmo isto que eu vou levar, porque a Mafalda Castro estava um espanto, e é isto que eu vou levar, porque eu identifico-me com o estilo, e foi na semana passada, por isso talvez ainda esteja na loja. Eu tenho estas calças que eu adorei, que também é da Strade, e várias foram minhas amigas que ofereceram-me também, com aquela camisola, que é de bem a subida, bem a subida? De cintura subida, desculpa, é de cintura subida, elas ficam mesmo pelo umbigo, são super, super giras, tem uma cor fantástica, combina com tudo, e são de boca de sino, que eu adoro. Estou apaixonada, também me apaixonada por esta onda de boca de sino, combina com inúmeras coisas, lá está tudo. Eu acho que se não soubermos vestir, tudo combina, mas claro que vestir, ou seja, é uma camisa, por exemplo, o sapato tem que estar sempre ligado com o casaco, estão a perceber? Nós temos que conjugar na nossa cabeça. Eu quando vou comprar uma peça de roupa, eu estou a pensar nas mil e uma roupas que eu tenho em casa, e quantos conjuntos eu posso fazer com aquela roupa. Eu sou dessas. Seguida, também tenho, calma, vou buscar, calma, estes ténis que a minha mãe me ofereceu, que a minha mãe me ofereceu da Nike, são super giros, e são os ténis super simples, básicos, mas eu precisava de uns brancos, porque estava à procura de uns, então a minha mãe decidiu-me oferecer estes da Nike. E agora vamos passar ao que eu recebi mesmo nos meus anos, isto aqui foi roupa, eu incluí já os recebidos da roupa, mas vamos passar ao que eu recebi de presente de aniversário. Uma das coisinhas que eu recebi nos meus anos foi esta paleta da Sephora, sim, porque é assim, para quem não viu o vídeo, o tema do meu aniversário era dourado, então o que é que a amiga oferece? Uma amiga minha ofereceu esta paleta super fancy, dourada, cheia de glitter, que é mesmo tipo a minha cara, então vê a minha cara? É isto, pois. Tem estas cores que eu adoro, são super nudes, nudes super giras, tem um packaging fantástico, porque isto aqui é totalmente eu, não é verdade? E ainda temos aqui uns brincos da Parfua, que foi da minha amiga Sepé. É verdade, malta, para quem não consegue a Stephanie, a Stephanie é uma fotógrafa profissional, ela tem o Instagram que é da Stephanie Salles Photography, por isso, estou à espera do que ida a seguir, ela faz sessões espetaculares, brutais, de dia dos namorados, dia do pai, dia da mãe, simplesmente se tu quiseres tirar umas fotos até ao parque, ela vai e tira fotos fantásticas, porque ela transforma uma simples fotografia em arte. Continuando, ela ofereceu-me estes brincos super giros, dourados, com estes panorzinhos brilhantes, porque lá está, eu sou glitter, não é verdade? Por isso, eu adorei, gosto muito, da Bimba e Lola. Bimba e Lola, ai, tão linda, adorei a sua mão de sangue. Malta, isto também é a minha cara, ou seja, tudo é a minha cara, mas pronto, eu também recebi, eu estava a desesperada para ter esta agenda, que é um género de planner, weekly, planner e monthly. Isto é um género de uma agenda, onde vocês colocam o vosso nome, etc, tipo um planner, e também tem assim, top clandos, como eles também têm, viagens, corações, aniversários, para não se esquecerem, cinema, batons, sei lá, blareber. Depois tem frases, tipo super, good plans handling, estão a perceber, tipo, frases super cool. Adorei, porque é um misto que eu precisava, porque uma pessoa que, é tuber, estão a perceber? Youtuber. Uma pessoa que é youtuber precisa destas cenas para se manter organizada, na verdade, também para conciliar com a faculdade. O que eu recebi, para, excepcionalmente, para o YouTube, não é verdade? Porque uma pessoa é assim. Portanto, em relação às prendas que eu recebi do meu pai, eu recebi esta lente de 22 milímetros, que eu lhe pedi, porque estava a morrer desesperadamente para a ter. É uma lente que desfoca muito mais o fundo, isto em termos de vlog, por exemplo, quem viu no último vídeo do meu aniversário, percebeu perfeitamente, quer dizer, percebeu quem olha para a estética do vídeo, estão a entender? Quem olha mais para a qualidade, do que propriamente, para o que se está a passar. Eu, por exemplo, sou daquelas pessoas, como eu sei perfeitamente o que é qualidade, eu vou ser para olhar para a qualidade de um vídeo. É fundamental para mim, para eu conseguir ver o vídeo com gosto. Portanto, eu tenho a Canon M50 e a lente não era a melhor, era boa, para o que fazia era boa, mas, por exemplo, para a noite era péssima. Esta lente Canon, 22 milímetros, que é ótima, espetacular e eu estou completamente apaixonada. Em seguida, o que ele me ofereceu também, foi este micro, que é super ferfalhudo e parece que sou bué, uh, sou bué VIP quando vou com ele na rua, mas, na verdade, é que faz uma completa diferença ter micro e não ter micro. Quem quer fazer vlog ou quem querem estar na rua a gravar, eu acho que é fundamental investir no micro. Este micro é mais barato, custa-nos cerca de 90 euros, é o mais barato, mas acho que vale muito a pena e para quem gosta de fazer vlogs com qualidade, é um bom investimento. O que eu recebi também, ah, esta prenda foi super especial, eu fiquei super emotiva, não, como é que eu vou te explicar, foi a atitude que contou completamente. Eu já há imenso tempo que andava a dizer que precisava de comprar um disco externo, a minha melhor amiga e eu já andava a dizer isto mais ou menos desde novembro, outubro, o que é que acontece? Que ela me ofereceu as discos externo nos meus anos e eu fiquei, eu nunca, eu nunca iria adivinhar porque nós já falávamos disto há imenso tempo e eu adorei, adorei, eu fiquei estupacta quando recebi. O que eu recebi também que adorei foi este batom da Sephora, porque eu andava a namorar porque é de uma amiga minha, por acaso é este que eu tenho hoje. E a minha amiga Sara, é o número 77 de Sephora. A minha amiga Sara ofereceu-me e eu fiquei super happy porque eu também não estava à espera, aqueles presentes nós não estamos à espera, não é? Corram porque vale muita pena. Estão a perceber? Ok. Recebi este perfume da Shakira. Love. que tem assim um cheiro assim intenso. Cheira bem. Pronto. Shakira Love. Também recebi. E pronto, chegámos ao fim deste vídeo, deste mega haul. Eu espero que tenham gostado dos meus recebidos, das minhas comprinhas que eu fiz ao longo destes saltos todos. E não se esqueçam de subscrever, colocar o vosso gosto que é muito importante. E também ativar o sininho das notificações que é para serem sempre notificados cada vez que eu coloco um vídeo. Espero que gostem. Espero-vos até ao próximo vídeo. um beijo e um queijo. Tchau! E pronto, chegámos ao vídeo de um... Chegámos ao vídeo? What the hell? Tchau!